Ferreira, dois sucessos de Zeca Pagodinho. Simbora! Meu cão de ar, em cão de ovo Eu vim pro samba alcançar um grado com o teu amor Samba, meu povo! Me canteia, me canteia Me canteia, me canteia, meu cão de ar Me canteia, me canteia Me canteia, me canteia, meu cão de ar Fui óbvio na água, mas ainda tem fogo Cadigeno com cachaça e alegria No fogo, a nega se passa o fango Não deixa de me ensambar Eu vou tomar por lá Se eu souber de moça 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 Vem! 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 Vem!